Alpercata também teve muito transtorno, a chuva e o vento forte causaram estragos em Alpercata. Imagens que chegaram pra gente há pouco, minutos de chuva, foram poucos minutos de chuva, mas o suficiente para destelhar algumas casas, derrubar árvores e alagar algumas ruas na cidade de Alpercata. Recebemos alguns vídeos de moradores que usaram o celular para gravar essas imagens impressionantes que mostram a força do vento e como a ventania, como o vendaval atingiu a cidade de Alpercata. Olha só, olha só as árvores em meio a fiação elétrica, as árvores em meio a fiação elétrica, provavelmente os moradores, alguns moradores de Alpercata devem ter ficado sem o fornecimento de energia por causa dessa ventania que atingiu a cidade de Alpercata há pouco. Está chovendo em muitas cidades da região leste.